Bom dia, pessoal. No N, eu atraco o meu livro de Concórdia. Cinco horas da manhã. Mamãe. Olha quem está estudando. E Carlos de Betoeste. Não quer dormir. Ninguém não sai do cavalo ou é um homem? Eu acho que é um lobisomem, Vazinha. Lobisomem não é um homem. Ou é um saci-pererê, Vazinha? Né, saci não, é gente. Não sai do cavalo. A senhora está montada no cavalo? Não sai do cavalo aí, senhor. Ou é a senhora, hoje ela está com mentira. Eu não! Já não sai do cavalo, porque a mentira é a gente que está dizendo que está mentirosa. Grite não, comadinho. Mantenha calma. A senhora... Caramba, você é um dedo que eu estou mentindo. Uma mulher que nunca mentiu. Eu fiquei achando ruim. A senhora é minha flor para me cheirar. Eu não sou do cavalo, não. Eu sou do cavalo, não. Eu sou filho de minha mãe, mas do meu pai. Porque eu me cheiro é do meu pai e da minha mãe. Ah, falando na mãe da senhora. Eu vi a mãe da senhora ontem. Aonde? Ela estava com sacos de milho nas costas para plantar. Plantou? Aí eu falei para ela, mas comadre Benedita. A senhora com esse milho de pipoca para plantar. A senhora não tem vergonha de estar plantando milho de pipoca, não, mulher? Tem comadinho que a mamãe não tinha vergonha? Diz para ela. Falei para ela que ela não tinha vergonha. Isso é feio. Para você. Falei, Valzinha. Será que eu fiz feio em falar que a comadre Benedita não tinha vergonha? Não tinha o quê? Não tinha vergonha? Será que eu fiz feio? Feio fez uma coisa que não pensou para nada. Eu falei para ela, comadre Benedita. A senhora não tem vergonha não comadre Benedita? Ela chorou. Chorou, Valzinha. A senhora acredita? Isso não é coisa que eu ia com uma velha daquela. O chabalha por conta dela. Um rosto lindo esbola. No rosto eu mandei emprestado. O vento dela se arranja. A mulher trabalha por conta dela. Não vive pedindo esmola. Vive por conta dela. Essa é a mulher trabalhadora com a comadre Benedita. Pessoal, bom dia. São cinco e dois da manhã. A comadinha estava estudando para o vestibular. Estudando um pouquinho. Vamos ver se ela descansa. Continue acompanhando a gente lá na nossa novela no YouTube. É só clicar no link que está aqui embaixo. Você não perde nada da gente. Beijo, beijo. Tenta dormir mais um pouquinho. Ver se se passa com a comadinha dormir. Beijo. Tchau, tchau.